Nazaré vai realizar avaliação para o Esporte Clube Camassariense. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Neste domingo, dia 15 de janeiro de 2023, às 13h, no estádio Viriato Correia, será realizada a avaliação técnica para jovens atletas. Nascidos de 2003 a 2012 para o Esporte Clube Camassariense. Realização da Escolinha Jovens Talentos. Abenaz Batista, telefone 7598352356. Para fazer a inscrição, leve um quilo de alimento. Apoie o Prefeitura Municipal de Nazaré. Agora deixe seu like e obrigado!